A Jéssica aqui vai mostrar um vídeo, a cabra do Raqueiro Vixi Levanta o Raqueiro Ô putare Fui uma chave de roda, Viti Jéssica Lohane, Stefania Smith, Bueno De raioletzer, balas de raiz queijo Aí dentro, hein Vitor Que nome é esse? É o nome artista Ó, devia colocar em você também Pra ficar mais conhecido Qual seria o nome dela pro Vitor, nome artista? Brenda Brenda É de retape mais Brenda É Brenda Lohane Jéssica Lohane Não, Brenda, o nome dele? Brenda Smith Eita, Viti Como é? É de pagão, né? Olha como é que... Como é, ó Tem que ter delicadeza, ó Tem que ter as mães aqui, ó Aí, ó Eita Aí sabe... Aí sabe... Aí sabe pegar no pauzinho, viu, Viti Tem que ter as mães, Viti Aí... Aí... Aí tá lá... Aí tá lá...